O Tribunal Superior do Trabalho entregou a medalha comemorativa aos 80 anos da Consolidação das Leis do Trabalho ao Banco Santander Brasil e da resolução de 6.500 processos trabalhistas. Veja na importagem de Rosine Gomes. A entrega da medalha comemorativa aos 80 anos da CLT ocorreu na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. A cerimônia foi conduzida pelo vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Ele destacou que a condecoração é um reconhecimento pela resolução de 6.500 processos trabalhistas de uma só vez. Hoje, a relação jurídica e o processo, ele é cooperativo. E essa cooperação parte de todos os atores, não só partes como o judiciário. E essa cooperação que fazemos com acordos de cooperação técnica com o fim de proceder a uma pacificação social é o que nos move e é o que importa para uma sociedade que nós queremos justa, equilibrada e feliz. Para o presidente executivo do Banco Santander Brasil, Mário Roberto Opsi Leão, a homenagem representa os 55 mil funcionários do Santander, que somou mais de 5 mil empregados nos últimos 3 anos. Eu estou recebendo essa homenagem com muita humildade, muito orgulho em nome de todos os nossos funcionários e principalmente nosso corpo de advogados que estão há muitos anos trabalhando nesse caso grande que tínhamos com a FABESP, um caso de mais de 26 anos e que nos orgulhou muito poder ter chegado a uma conclusão e resolver no fundo 6.500 processos ao mesmo tempo com uma conclusão positiva para todos.